Oi, gente! Calma, vocês não estão no canal errado. Eu sou a K. Martins e eu e a Ana Lídia trocamos de finalizações. Nossos cabelos são muito diferentes, então nós estamos bem empolgadas com o resultado. E se você quer ver, é só continuar assistindo. Oi, gente! O vídeo de hoje é uma collab, uma colaboração à distância com a K. Martins, essa maravilhosa do cabelo azul que eu amo. Então, quem aí se lembra do vídeo que eu e a Vandressa fizemos juntas em junho, trocando as finalizações? Esse vídeo bombou, vocês gostaram muito. E aí eu e a K. Martins decidimos trocar as nossas finalizações, porque os nossos cabelos também são super diferentes. O cabelo dela é um cabelo com um cacho mais aberto e tal, ela tem menos cabelo que eu. Enfim, os cuidados dela são bem diferentes do meu. E eu escolhi fazer uma finalização dela, que assim, é uma finalização que eu não faria no meu cabelo, sabe? Mas que eu acho que vai dar um resultado diferente. Ela usa uns produtos diferentes do que eu costumo usar. E realmente a técnica que ela usa é diferente. Então por isso que eu acho que vai ficar legal. E claro, né? Ela também fez a minha finalização. Então depois que você assistir esse vídeo aqui, já corre lá pro canal da Karol, se inscreve, ativa o sininho lá no canal dela também. E é isso, vamos fazer essa finalização, porque eu tô assim, ansiosa pra ver como vai ficar. Então, se você quiser saber como que vai ficar, é só continuar assistindo o vídeo. Simbora, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui soltando o meu cabelo. Ele está com um coque. Ah, e antes de tudo, eu acho que essa finalização vai ser muito boa pra vocês aí que querem muito volume, sabe? Eu acho que o cabelo vai ficar bem soltinho. É o que eu acho que vai ficar. Mas vamos ver, né? Também. A primeira coisa que ela faz no vídeo aqui, que a gente vai ver, é que ela aplica um protetor térmico, porque depois a gente vai vir com um secador no final. Então é bom você proteger o seu cabelo e tal. Que é o Renova Cachos, da Tô de Cachos. Eu vou borrifar ele em todo o meu cabelo pra proteger. E é isso aí, vamos lá. Ela separa o cabelo dela no meio. Ai, eu tenho medo, gente, esse negócio de separar o cabelo no meio. Porque eu tenho muito cabelo e pra separar só no meio. Dá uma aflição. Agora, ela vai fazer um negócio que é o seguinte, ela vai desfiar o cabelo dela pro cabelo ficar todo solto, tipo, todos os fios soltos, pra dar mais volume. Gente, fazer isso aqui no meu cabelo, nem... Vocês não têm noção. Olha aqui. Não, pra vocês terem noção, como eu sabia que a finalização ia ser mais leve, eu fiz uma umectação noturna essa noite. Aí, enquanto eu tava lavando o cabelo hoje, eu passei uma máscara de tratamento. Mas, mesmo assim, eu sei que o meu cabelo vai ficar mais soltinho. Porque, vocês vão ver, ela usa menos produto que eu. E aí, no meu cabelo fica um aspecto meio ressecado. Mas, vamos ver. Vamos ver, eu tô aqui falando. As coisas nem fiz a finalização. Aí, ela fala pra dar uma chacoalhadinha. Uma chacoalhadinha, né? Olha isso. Cara. Olha isso. Ok. É isso aqui. Aí, ela fala que ela vai usar o ativador de cachos SOS nutritivo. Vou deixar uma foto dele aqui pra vocês. Ele é um dos meus preferidos da linha SOS. Eu levei ele pra viagem e esqueci ele lá, no Rio. Ou seja, a hora que eu cheguei aqui, eu esqueci ele e o meu pente gafo. A hora que eu cheguei aqui, que eu vi que eu tinha esquecido lá, eu fiquei super triste. Mas, enfim. Como eu não estou com ele aqui, né? Vou usar esse outro ativador aqui. ativador de cachos intensos. E eu acho que ele vai dar um efeito meio parecido, porque ele é pra cabelos crespíssimos e crespos. Ele também tem muito óleo e tal. Lógico que o outro é o meu queridinho da vida, mas esse aqui também, eu acho que vai substituir. E o fato sobre ativador de cachos. Vocês sabem que eu não tenho muito costume de finalizar o meu cabelo com ativador de cachos. É muito raro. Geralmente, eu uso um creme de pentear, depois eu venho com um ativador. Ou então, eu uso um ativador no day after, pra fazer penteado. Enfim. Agora, finalizar só com ativador não é um costume que eu tenho, mas eu sei que a Ká sempre finaliza com ativador. Ela ama. Então, vamos ser fiéis ao que ela vai fazer. Ela disse que ou faz isso de cabeça pra baixo, ou assim, de um lado pro outro. Ela coloca o produto assim, e aí ela espalha bem aqui. E aí, ela vai aplicar o produto só nas pontas. Ela dá muita ênfase nisso. E eu achei super interessante e diferente, porque ao invés dela aplicar assim, que é como eu faço, ela vai fazendo assim, ó. Socorro. Olha aqui, gente. Ela faz isso, isso aqui. Olha só, gente. Aí ela fala assim, tá, o produto saiu da sua mão. Então, você vem, põe mais produto. Cara do céu. Olha isso daqui, gente. Ela diz que essa técnica vai garantir que as pontas fiquem indefinidas. E aí, o restante do cabelo vai ficar mais soltinho e tal. Só que assim, gente, meu cabelo, de amassar assim, ó, geralmente não rola muito. Estou aflita. O meu cabelo não suga o produto dessa forma, porque como ele tá muito desfiado, ele ficou muito leve. Então, assim, se eu não fizer isso aqui, o produto não pega. Aqui, não pega só de amassar. O dela pega, mas o meu não pega. Eu vou ter que dar uma espalhada aqui só pro produto pegar assim no cabelo, sabe? Gente, o meu cabelo tá muito embaraçado, porque desfiou, sabe? Pronto, gente. Só espalhei, porque daquela forma, realmente, o produto não ia, meu cabelo não ia sugar o produto. Então, eu tive que dar uma espalhada. Agora, eu vou fazendo assim, novamente. Mas, mesmo assim, vocês podem ver como ele tá leve, sabe? Agora, ela vai fazer uma coisa que eu também não tenho o costume de fazer. Quase nunca mesmo faço. Que é pegar um pedaço de algodão, assim. Pode ser uma toalha de algodão, com essa textura assim, mais lisinha. E aí, ela diz que é pra você amassar o cabelo assim, pra tirar o excesso de produto. Mas, eu gosto do excesso de produto. Mas, vamos lá. Olha, tá bonitinho. Vamos ver, vamos ver. Agora, na hora de secar, ela usa o secador, né? E ela usa o difusor. Eu não tenho difusor, eu também não tenho o costume de usar. E ela até dá a dica no vídeo, se você não tiver o difusor, você pode usar uma peneira. Lá vai eu, pego uma peneira, e vamos secar esse cabelo. Vamos usar essa peneira, vamos ver o que vai dar. E eu sei que meu cabelo vai encolher. Porque, quando eu seco ele fazendo assim, gente, gruda na cabeça e fica encolhido. Mas, vamos lá ver. Lá vai eu, com a peneira. Peneira. Ó, eu pego a peneira, gente, e coloco assim. Eu não tenho a prática, sabe? O meu cabelo demora muito pra secar. Ah, uma dica que a Carol dá, pra deixar a raiz mais volumosa, você faz assim com difusor, tipo, chacoalha, sabe? Faz movimentos circulares. Como eu não tenho difusor, vou tentar fazer isso com a peneira. Acho que não é bom. Agora, segundo o Camartinhos, o seu cabelo vai estar com aspecto durinho por causa do creme. Gente, o meu não está. Por quê? Como o meu cabelo suga muito rápido o produto, assim, na hora que espalha e tal, por eu não ter aplicado tanto o produto, na verdade, pra ela, a quantidade que eu apliquei é muito. Mas, pra mim, é pouco. Então, assim, o meu cabelo não tá muito durinho. Mas aí, ela falou que se tiver, você vai amassando, assim. Agora, colocar os dedos na raiz e chacoalhar. Agora, com os dedos, também vai fazer o movimento do pente-garfo aqui, ó. Só na raiz, pra raiz ficar bem soltinha. Aí, ela falou que você vai começar a fazer assim, pra soltar mais os cachos. Olha só. E tá pronta a finalização. Bom, então vamos lá as minhas considerações finais. Como vocês podem ver, o meu cabelo ficou muito leve e com pouca definição. E ele tá meio... Não sei, porque quando a gente parte o meu cabelo em duas mechas só, e como é muito cabelo, parece que ele fica com esse aspecto bagunçado, sabe? Quando eu não faço fetagem no meu cabelo, parece que ele fica mais encolhido, porque a raiz fica meio embaraçada, sabe? Então, quando eu faço fetagem, eu vou desembaraçando e eu sinto que aí ele fica menos encolhido, sabe? Então, gente, é aquele negócio. Cada cabelo, ele tem um jeito de cuidar. O cabelo da K ficou incrível com essa finalização. Já o meu, eu não sei se deu muito certo. Não sei se é uma finalização que eu faria. Mas assim, eu acho que depois que ele secar totalmente mesmo, assim, porque algumas mechas ainda estão meio úmidas, talvez ele fique com um aspecto legal, assim, meio volumosão. Só que eu achei que ele também ficou encolhido por causa da peneira, né? Por causa do difusor, enfim. Me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. Eu acho esse tipo de vídeo legal, porque eu sei que vocês que me assistem tem vários tipos de cabelo diferentes. Então, se o seu cabelo é tipo da K, talvez você vai gostar dessa finalização. Talvez você vai ver a finalização minha no cabelo dela e vai achar que talvez o seu fique legal. Deu pra entender? Então, eu acho que é uma troca, assim, não só entre eu e a K, mas entre vocês também, né? Que aí vocês vão vendo qual tipo de finalização dá mais certo com o seu cabelo. Mas é isso, gente! Corre lá no canal da K Martins também pra você ver como o cabelo dela ficou com a minha finalização. Será que deu certo? Será que não deu certo? Enfim, veremos, né? Um beijo, muito obrigada por tudo e tchau!